Essa é a oitava edição dos Jogos das Escolas Particulares. As competições esportivas dos Jogos das Escolas Particulares, com várias modalidades, entre esportes coletivos e individuais, envolvem centenas de estudantes numa verdadeira lição de competitividade e disciplina, conforme informou esse professor, que também participa da organização, ao esclarecer mais sobre os jogos. O Jogo das Escolas Particulares é um momento que a gente junta seis escolas particulares da cidade, englobando futsal, basquete, vôlei, queimada, para que haja uma socialização dos alunos, para que eles possam estar na prática do esporte, que é uma coisa importante para a nossa sociedade hoje. Quantos atletas, estudantes, participam em todas essas modalidades? Olha, vai ser mais ou menos de 300 a 400 alunos englobando todas essas modalidades, tanto do sexo masculino, tanto do sexo feminino. Todas as idades? Todas as idades. Nós temos algumas categorias, seria 98, 99 a mais velha, 2006 e 2007 a mais nova. Os locais de jogos, além do Vilelão? Além do Vilelão, nós temos jogos no Tatuzão, são todos os jogos no período vespertino, e no dia 11 de setembro nós temos os jogos individuais, que é tênis de mesa, xadrez e natação, lá na ABB. E quais são os critérios de classificação? Isso aí depende da modalidade e quantas equipes deram. Se deu mais de cinco equipes, joga todos contra todos, os quatro primeiros fazem a semifinal, posteriormente final e terceiro lugar. Se deram apenas quatro equipes, jogam todos contra todos, os dois primeiros fazem a final. E tem premiação? Tem premiação, tem medalha para todos os que participarem, e troféu de primeiro, segundo e terceiro, que ficaram os melhores colocados. De hoje, então, até 11 de setembro, a meninada vai estar praticando esporte todo dia? Isso, um mês aí de esporte todas as tardes, para eles estarem juntos uns com os outros, convivendo em sociedade, convivendo no esporte. O esporte hoje, na minha opinião, é algo que pode mudar o rumo da nossa sociedade. Então, assim, ao invés de eles estarem nas ruas, eles estão praticando esporte. A abertura dos jogos movimentou amanhã, desta terça-feira, no ginásio de esportes Vilelão. A estudante Marília, de 12 anos, que cursa o sétimo ano do ensino fundamental no Colégio Bom Conselho, e participa das disputas nas modalidades de vôlei e queimada, destacou com entusiasmo a importância da competição entre as escolas particulares. Para mim, é uma coisa muito importante, porque é a interação entre as escolas. A maioria das pessoas leva na competitividade, e sim, é uma interação que eu acho muito legal. E é a segunda vez que você participa? Sim, eu participei ano passado. É sempre interessante? É, é muito legal você participar. As competições dos jogos das escolas particulares em várias modalidades acontecem sempre a partir das 14 horas nos ginásios de esportes Tatuzão e Vilelão.